Fala, professores digitais! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sala de Aula Computacional. E no vídeo de hoje, eu e o Groger vamos falar sobre sociologia. Então, se você já gostou dessa ideia, fica com a gente até o final. Roda a vinheta! A relação entre o humano de hoje e o humano de tempos atrás é um pouco diferente por conta da tecnologia. Então, hoje a gente se preocupa muito mais com o que a gente coloca em uma rede social, a gente se preocupa muito mais com até mesmo um único tweet ali, porque pode acabar causando uma repercussão muito alta, tanto em política, religião. E sociologia tem um pouco, tem um pouco não, tem muito a ver com isso, né? Como que a gente, o ser humano, se comporta em relação a uma comunidade, em relação à nossa comunicação, à nossa interatividade. Então, hoje a nossa interação mudou. Hoje é totalmente tecnológica, né? Ainda mais com a pandemia. Com a pandemia, a gente acabou fazendo com que as nossas relações sociais fossem totalmente virtuais. Isso não acontece só por conta da pandemia. A pandemia só ali cresceu o número. Mas, de alguns anos pra cá, a gente se preocupa muito com dados, ou seja, com o que o público pode influenciar um terceiro, ou o que o público pode causar ali alguma discussão. Os impactos da sociologia com a tecnologia têm muito a ver com algoritmos, que você vê a grosso modo, porque são os algoritmos que estão ali em um site. Pegando os seus dados, coletando esses seus dados, eles, no final das contas, vão ali te recomendar e te sugerir algumas opções pra depois, naquela plataforma, naquele sistema, você clicar, selecionar, se comunicar de certa forma com alguém. Isso tudo tem a ver com dados, tecnologia, algoritmos, inteligência artificial. Nossa, ótimo! E quando a gente fala do computador, a gente sempre fala que ele auxilia na nossa tomada de decisão, que um algoritmo é, na verdade, uma sequência de passos pra resolver os problemas, só que nem tudo é tão zero e um, né? Nem tudo é tão binário assim. Eu acho que é aí que entra a sociologia. Eu acho que nunca a gente precisou tanto desse estudo, né? Porque a gente não consegue pedir pro computador tomar decisões, muitas vezes, com base em sim ou não, com é ou não é, falso, verdadeiro, né? A questão dos humanos, de nós humanos, ela é muito abstrata, assim, a gente tem uma empatia que a máquina nunca vai ter, né? Então a gente, cada vez mais, até pra tomada de decisão, até onde o computador pode decidir por nós ou não, acho que a gente nunca precisou tanto discutir sociologia na tecnologia. É, o objetivo da máquina, grosso modo, é ajudar na tomada de decisões. Você tem ali um conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai te ajudar a analisar ali se você, por exemplo, naquele dia vai levar um guarda-chuva ou não. Então, no final das contas, a decisão é humana. A inteligência artificial falou, olha, vai chover, leva um guarda-chuva. Eu posso falar, não, não quero levar um guarda-chuva. Só quem usa guarda-chuva é quem veste roxo hoje. E eu tô com vinho. Não, eu tô com roxo. Mas, pra você entender isso, é que a decisão sempre tá no lado humano. Em sociologia, eu consegui ali, através de um grupo, decidir o que é melhor pra aquele grupo, ou através do meu ser individual, saber o que é melhor pra mim. Então, é doido como a gente precisa, muitas das vezes, ter esses conhecimentos, ter a etiqueta ali virtual, que é chamada de netiqueta, pra gente compreender como tomar melhores decisões, né? É, eu acho que isso envolve até ética, moral, sociologia, filosofia, né? Porque até que ponto a gente pode tomar decisões? Até que ponto eu posso programar essa decisão pro computador ou não, né? A gente pega, por exemplo, os nossos pais, a geração deles, né? Eles foram criados em uma situação onde não existia essa coisa de, ah, vou mandar um WhatsApp, né? Eles conversavam, era muito comum essa conversa frente a frente, olho no olho. Então, geralmente, né? Não serve pra todos, mas geralmente, as pessoas com a idade dos nossos pais têm a percepção de que é muito melhor um contato tete-a-tete, um contato físico, conversar com olho no olho. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração que já nasceu digital, que já nasceu aprendendo que as relações humanas são digitais, que pra ela, talvez, conversar fisicamente, olho no olho, e por WhatsApp é a mesma coisa, né? Então, olha como a nossa sociedade tem mudado em relação, inclusive, a essas percepções, né? Pegando o gancho, no nosso cotidiano, a gente tá acostumado a utilizar a internet, todos os dias. A gente tá ali mexendo no WhatsApp, como você disse, a gente tá ali mexendo no Twitter, eu uso bastante o Twitter pra ler notícias, muitas vezes pra ver ali, até meme, eu acabo vendo no Twitter, mas a gente usa o Instagram, beleza. É muita concentração de dados. Uma área que concentra todos esses dados de estudo é chamada de Big Data. Então, eu tenho ali Big Data, que é um grande conjunto de dados, e, através dessa técnica, é analisado isso, todo esse conjunto de dados, pra, no final, levantar alguns questionamentos. Puts, naquela plataforma que aquele conjunto de pessoas usa, que foi coletado esses dados. A gente vai mandar algum questionário político? Isso já aconteceu, muitas vezes. A gente vai colocar alguma propaganda pro usuário que tá usando aquela rede social comprar algum produto? Claro, a gente, muitas das vezes, acaba não entendendo por que que apareceu ali uma propaganda de algo que eu vi em outro site, que eu vi em outra rede social, aparecendo naquela que eu tô usando naquele momento. Mas é muito o dilema das redes, né? A partir do momento que a gente tá utilizando uma rede social, utilizando uma tecnologia, dados estão sendo coletados. Dados sendo coletados, alguém tá analisando isso. E esse alguém que tá analisando isso, tá levantando inúmeros aspectos sociológicos. E, até por isso, vai chegar aí uma lei de produção de dados no Brasil, que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, pra tentar proteger aí o consumidor de que dados as empresas estão coletando dos seus respectivos consumidores. Logo, nós. Ou seja, vou comprar alguma coisa em um site online. Por que que ele tá coletando aquele conjunto de dados? É pertinente à minha compra? Isso vai ser de valor à minha compra? Ou vai ter uma coisa a mais ali, pra depois eles fazerem alguma pesquisa ou algo do tipo? E qual que é a ética que essa empresa tem que ter com os meus dados também, né? Então, eu acho que a lei, a LGPD, acho que foi um ótimo ponto que você falou, é justamente essa definição do limite da privacidade, né? Muitas vezes a gente consome aplicativos, tem aqueles termos e condições, né? Que a gente só aceita, muitas vezes a gente não lê. Mas, às vezes, ali a empresa tá dizendo que ela vai manipular os seus dados, vai vender pra alguém. Aí, depois você fica recebendo e-mail, né? Nossa, eu nunca me cadastrei nisso. Muitas vezes são essas empresas que acabam vendendo os nossos dados, né? E qual que é o limite disso? Eu acho que é bacana trazer a perspectiva da sociologia pra gente começar a discutir esse tipo de coisa, né? Eu acho que seria, inclusive, um exercício muito legal pra se fazer em sala de aula com os alunos, né? Imagina a gente propor um debate, a professora vai, coloca a galera em círculo, o pessoal, vamos discutir. Será que as máquinas vão dominar os humanos, né? Eu acho que é bacana a gente começar a pensar. Sim, é um grande debate. Bom, Nath, minha conclusão aqui que sociologia, basicamente, é tentar entender os impactos dessas novas tecnologias que estão surgindo pra concepção do indivíduo. Como você disse, nós, indivíduos, estamos muito já acostumados atualmente a mexer em redes sociais, a se relacionar, a conversar ali no WhatsApp, por aí vai. E o campo da sociologia é colocar ali várias perguntas pra gente começar a encontrar as respostas pra gente tomar cuidado com os nossos dados, por exemplo. Sim, é uma ótima coisa. É muito louco que eu tô falando um monte de gente, 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 por gente, por gente, gente. Mas porque sociologia é gente, pessoal. Yeah, baby! É entender o nosso ser social, né? Cada pessoa tem a sua visão de mundo, tem as suas convicções, as suas opiniões, e tudo isso influencia na forma como ele vai enxergar as coisas. E eu acho que é bacana a gente trazer esse tipo de discussão pra sala de aula, porque pensa que esses alunos, né, os adolescentes hoje que estão em sala de aula ali estudando sociologia vão ser os profissionais do futuro. E quais serão esses empregos? Como é que esse homem, que essa mulher, no que ele vai trabalhar? Quais são os desafios do futuro, né? Isso faz até a gente questionar se a escola, se o modelo atual tá preparando essa galera pra lidar com os desafios que vêm por aí, né? Justamente por conta desse avanço exponencial da tecnologia, né? A tecnologia hoje, ela trouxe um ritmo de mudança muito mais acelerado do que era anos atrás, né? A gente tem aí o pessoal antes da Revolução Industrial que vivia com base na agricultura, e se a gente pensar na Revolução Industrial que tem 200 anos, que em termos de humanidade é pouco tempo, o quanto a gente evoluiu de lá pra cá. Hoje não vai levar mais 200 anos, né? Pra que as coisas sejam completamente diferentes. Hoje, ano a ano, a gente tá aprendendo coisas novas, a gente tá lidando com tecnologias novas, a gente tem aí, né, Grosjean, inteligência artificial. Você acabou de falar do famoso Zeitgeist, né? O espírito da época aí. O espírito da época. Mudou tudo de uns tempos pra cá, é tudo muito rápido e a gente tem que acompanhar esse ritmo. E inteligência artificial tá nas nossas vidas, né? Como eu comentei de Big Data, que é um conjunto de dados conectado muito grande, que acaba sendo analisado ali pra conseguir fazer alguma predição, simular alguma coisa. Inteligência artificial é um campo de estudo que basicamente é utilizado dados pra conseguir prever um possível futuro ali. Isso é usado em ações, é usado em investimentos, é usado em meteorologia, agricultura. Então, todos os campos, até mesmo um simples e-mail pra falar se é spam ou não utiliza inteligência artificial. Ou seja, através dos dados coletados, conseguir prever se aquilo pode acontecer ou não. E isso é utilizado em diversos campos, pra robôs, pra carros autônomos, pra reconhecimento de fala, a gente tá mexendo em muitas aplicações que possuem essas tecnologias de reconhecimento de fala, de assistentes virtuais, de chatbot, e a sociologia tá envolvida nisso pra tentar tornar mais humano essas tecnologias também. Hoje eu ligo lá pra um atendimento, pra melhorar a minha internet que tava caindo direto aí esses dias, aí é um bot que me atende, de alô, tudo bem? E aí eu tenho que falar com o bot, o bot ele tem toda a sua etiqueta, tem a forma humana ali de se comportar, até me mandar pra um atendente. Mas será que sociologia tá envolvida nisso? Até nas palavras de um bot, porque é comportamento. E pelo que eu saiba, sociologia, um dos seus estudos é um estudo de comportamento. Perfeito. A gente vê as máquinas... Uma coisa que envolve, né? Total, a gente vê as máquinas começando a serem programadas pra imitar, né, como que a gente interage, né, pra observar como que é a nossa interação humana e eles reproduzem isso. É muito louco pensar, né, que a gente possa ter esse nível de tecnologia. E aí muitas pessoas se assustam, dizendo que no futuro, né, as máquinas vão dominar, a gente vai ficar por baixo, a gente vai ser liderado por Max. tem até um livro muito bom, né, que a gente gosta, que é Eu, Robô, que conta justamente, né? Eu tenho esse livro, muito bom. Eu tenho também. E esse livro fala, né, você votaria num político robô? É muito louco, né? Aí, professor, professora, escreve isso na lousa, deixa os alunos escreverem, eu acho que é uma ótima percepção, né? E a gente até falando de pensamento computacional, a gente tem uma das etapas ali que é reconhecimento de padrões, a gente pode trazer isso para compor uma discussão, para compor uma redação de sociologia, né? Alunos, tentem reconhecer os padrões do passado, tentem reconhecer o que a gente está vivendo, tentem projetar como é que será que a nossa sociedade vai estar daqui a 15, 20 anos, né? E fazer com que eles comecem a pensar sobre isso, né? Os robôs estão mudando totalmente aí a forma como amamos, como nos relacionamos, como trabalhamos, como vivemos. Eu acho que a nossa pergunta está errada, né? Não é sobre se os computadores, os robôs vão tirar os empregos, é mais como eu preparo esse jovem, esse adolescente que está hoje na sala de aula para se adaptar a essa nova realidade, né? Porque a gente não vai fugir da inteligência artificial, né? E do avanço da tecnologia, é a sociologia perguntar o que a gente precisa ensinar, o que a gente precisa formar e preparar esse jovem para que ele tenha totais capacidades e habilidades para poder trabalhar nesse futuro, né? E se a gente pensar na principal característica que nós humanos temos em relação à máquina, é a empatia, é essa percepção de viver em sociedade que uma máquina nunca vai saber, né? Criatividade, né? Nós somos muito criativos, muito criativos, a gente sabe criar coisas, a gente tem essa capacidade... O jogo de cintura. O jogo de cintura, vamos dizer assim, né? A gente tem essa criatividade que nos ajuda a tomar decisões melhores, a criar possibilidades que não existem, né? Então, eu acho que é mais nisso que a gente deveria focar e não essa preocupação se as máquinas vão tirar um emprego. É como eu me adapto, quais são as minhas capacidades que eu preciso desenvolver para que eu consiga caber nesse universo. E é por isso, meu amigo Roger, que a gente está falando sobre a importância do pensamento computacional. É um primeiro e ótimo caminho, você não acha? Perfeito, Nath. Precisamos aprender para conseguir discutir. Exato. Precisamos estudar. Então, é isso, né, Roger? Muito obrigada pelo vídeo de hoje, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a sua participação, Natália. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigada se você chegou até aqui. Obrigada pela participação e pelos comentários. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscreve aqui no canal da Mastertech se você não for inscrito e não se esqueça de conhecer o nosso curso de Programação ao Lápis de Pensamento Computacional específico para professores, ok? Está aqui na descrição do vídeo e se você for um professor ou uma professora que precisa de bolsa, entra lá e se inscreve para o nosso programa de bolsas. Assim, você tem a chance de participar da nossa próxima turma que vai acontecer em fevereiro do ano que vem, ok? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.